Fala rapaziada do meu canal, hoje o Dani veio aqui em Curitiba, acabou de chegar aqui, na verdade ele me encontrou na academia onde eu faço, onde eu realizo meus cards pela manhã, acabei de fazer 40 minutos de escada e viemos logo ao mercado comprar algumas coisas pra minha dieta, que eu vou estar iniciando aí a minha preparação agora em dezembro, ou seja, depois de amanhã. Vou mostrar pra vocês alguns alimentos que eu uso na minha dieta, não tem nada de mirabolante, já vou avisando porque os alimentos e ingredientes são sempre os mesmos, o que muda é a quantidade e amanhã a gente vai estar dando continuidade nesses vídeos aí da minha rotina, daí vamos pegar desde manhã no meu card, vou fazer a minha facial e por aí vai durante o dia. Então vamos mostrar aqui o mercado, hoje a gente vai treinar também, eu tenho que levar aí o calhambeque pra poder arrumar na concessionária, porque vocês sabem aí através do outro vídeo que bateram em mim e vamos lá. Mas lembre, antes de começar essa nova jornada aqui comigo alguns dias em Curitiba, já se inscreve no canal, deixe um comentário, compartilha, fideliza, porque vocês sabem, pra mim faz total diferença. Bora lá. É que eu vim aqui só duas vezes, aqui é uma outra, é uma rede esse mercado aqui, eu vou mas mais perto de casa, aí comecei a vir aqui, nesse aqui, que também é o mesmo mercado da perto de casa, porque é mais novinha, é mais organizado. Começando pelo sabonete, ó. Vamos começar porque a gente entrou aqui, então vou aproveitar e comprar esse sabonetinho aqui. Esse sabonete aqui lembra muito, tem o cheiro do meu pai. É verdade que o pessoal lá na Itália não toma banho? Pô caralho, tá tirando? Eu tomo, caralho, mas tem muitas pessoas lá que não curtem tomar banho não mesmo. Inclusive... É da vultura, tem exemplo. Tem, tem, esses são os mais antigos, né, velho? Tipo, fica sete dias. Não, sete dias não, né, caralho? Tá zoando? Os caras ficam aí, sei lá, uns dois, três dias sem tomar banho, mas são os mais antigos de lá, os da geração nova aí, da nova geração, tomam banho normal. Então, essa é a sua cultura, você trouxe essa cultura aí lá pra cá ou não? Eu tô a bunda. Eu tomo banho, rapaz, ontem eu tomei quatro banhos ontem. Tem gente que não toma isso aí na semana, que eu tô ligado. Gente da empresa, da nossa empresa, Growth, tá? Que não toma banho. Eu não preciso nem, não preciso citar nome aqui, então quem tiver assistindo o vídeo vai saber quem é. Então, isso aqui eu gosto de comprar esse chazinho zero aqui. Não costumo beber ele da garrafa, chá puro, quero dizer, né, eu misturo com água mesmo. Coloco um quarto desse chá aqui e jogo o resto de água. Se eu tomar só ele, me dá muita azia. Então, vai uma dica aí pra quem não consegue beber muita água, tá? Principalmente a finalização, esse aqui é zero. Quando tá em pré-conta, chega a galera que faz uma ingestão de água aí muito grande. Coloca um pouquinho desse chá aqui e coloca bastante água, vai dar um gostinho, um sabor diferente. Aí vocês vão conseguir beber melhor a quantidade de água que vocês precisam. Você conseguiu tomar quanto de água? Cara, eu já cheguei, assim, isso vai depender da altura da preparação. Então, ela vai variando. Mas eu cheguei já a beber o máximo de água que eu bebi em pré-conta foi 12 litros. Tem repolho? Comprou um repolhão. Começou arroz e carne, não dá, né? Agora não vou comprar brócolis porque eu tô saturado de brócolis. Se quiser, acho que dá pra gente comprar uma couve-flor ali, cara. Tá muito salgado demais. Então, só vai repolho mesmo. Melhor não? Melhor não. Oi, Alfa. Você viu algum tipo de diferença dos produtos da Itália com do Brasil? Ah, a qualidade, cara. A qualidade de lá é muito superior. Não tem nem o que ver. Infelizmente, nós temos muitos produtos bons no Brasil, mas a maioria dos produtos bons a gente exporta. E fica com os piores aqui. Você deve estar se fazendo essa pergunta. O porquê disso? Eu também não sei. Eu também me faço essa pergunta. Eu acho uma puta de uma sacanagem, né? A gente exportar os produtos que são bons nossos pra outros países e ficar com os piores aqui. Isso já é diferente lá fora. Dão muito valor pros produtos naturais deles. Os produtos bons. Então, eles ficam os produtos bons e exportam o que der. Mas não deixam de tirar os produtos bons do país deles pra dar pra outros e ficar com piores. Isso daí não existe lá fora. Tô pegando um pouco de ovo. Na verdade, nós costumamos não pegar ovo no mercado. Eu pego o ovo diretamente do produtor. Só que o cara passa só quinta-feira. Só que como eu tô precisando pra já ovo, eu tô obrigado a pegar no mercado. Vou pegar duas caixinhas. Aí quando ele passar quinta-feira, eu já pego cinco caixas logo. Você tá em preparação de comer muito ovo? É que assim, não é que eu como muito ovo. É que eu faço, por exemplo, uma refeição de clara, eu já uso quinhentas gramas de clara. Então, vai bastante ovo, né? Vai bastante ovo. Em uma refeição, vai bastante ovo. Eu não sei quantos ovos dão. Se dá quinze ou dezesseis. Não sei. Eu sei que eu peso tudo. Então, eu não sei te dizer por unidade. Mas quinhentas gramas é bastante ovo, né? Então, você acaba usando em uma refeição, você acaba usando bastante. Não adianta pegar uma caixinha só. Aí quando eu pego, eu pego logo de cinco caixas de vez. Hoje, inclusive, era pra eu pegar também frango aqui no mercado. E não vou pegar porque eu pego em outro lugar. Aí já pego dezoito quilos de frango de uma vez só. Mas eu pego um pouco mais barato e pego direto do... É como se fosse fornecedor, exatamente. Antes, é o cara que passa pro mercado, entendeu? Então, antes de chegar no mercado, eu pego. Então, sai com um preço mais acessível pra mim. Eu pego já o mínimo... O pedido mínimo é dezoito quilos. Então, eu pego dezoito quilos já de uma vez. Então, primeiro, quanto que eu tava o preço da carne vermelha aqui. Vou mandar moer. Mas você geralmente pega o que? De carne? De carne vermelha? Eu mando moer, né? Eu escolho alguma carne que não seja muito dura, nem muito macia. Na verdade, eu vejo o preço. E que seja magra e mando moer. Não tem uma preferência. É a mesma carne moída, carne moída pra mim. De quatro pra veinte e oito? Muito caro. Duas semanas atrás, paguei vinte e cinco. Vinte e cinco, vinte e seis, uma coisa assim. Eu não lembro que carne que era. Mas saiu vermelhinha. Então, eu pego de primeira daí. Que seja aqui, ó. Mas eu não pedi moída ela. O cara, moeu pra mim. E você? É. E não tinha, cara, nem um ponto branquinho. Era realmente magra. Aí, a carne que eu pedi aí. Tá vermelha? Vou pesar aí pra ver quanto tem. Um quilo e duzentos e oitenta? Pode fazer até três quilos, cara. Um quilo e três quilos? Ó, preço aí, vinte e oito e noventa e oito. Mas os caras querem me passar por quase trinta e nove reais o quilo. Não deixe os caras te enganar, porra. Pegou a carne pura aí, hein? Os caras pedem da outra carne, ó. Não, não, cara. Nada contra aí os açougueiros. Mas você tem que ficar esperto quando as pessoas querem passar a perna em vocês, cara. Não deixem isso. Não deixem, cara. Bata o pé, devolva se for preciso. Mas não leve um produto que não é do teu agrado. Obrigado, João. Obrigado a você. Aí, ó. Pegamos no total três quilos e meio de carne moita. Que dieta você tá aí, ó? Não põe seu cu. Isso aqui é teu. Acabou de colocar aqui que eu tô ligado que se tu gosta. Tu gosta. Tu gosta. Tu gosta você e o Jonzinho gosta de salgadinho que eu tô ligado. Os caras ficam enchendo o cu de salgadinho quando a gente viaja. Pegamos o que aí, ó. O cuscuz, mano. Isso aqui eu uso pra minha primeira refeição com as claras de uva. Isso aqui é o cabo que eu mais costumo usar na minha primeira refeição. Então, quem quiser experimentar, cuscuz sinhá. Então, rapaziada, finalizada a comprinha aqui. Vou falar resumidamente aqui o que eu comprei. Eu comprei um pouco de ovos. Comprei carne vermelha moída. Comprei cuscuz, repolho e banana. É isso aí. Comprei poucas unidades de ovos, né? Porque eu falei pra vocês no início do vídeo aí, que eu costumo pegar diretamente do produtor. Se como eu tô precisando agora dos ovos, eu peguei só essas duas caixinhas. Então, é isso aí. Vou pegar mais tarde também o frango. Como eu falei pra vocês, 18 quilos de frango. Aí eu vou tá sossegado por alguns dias. Então aí, você que chegou até o final desse vídeo, não esquece. Se inscreva no canal. Deixe comentário. Deixe aquele like e compartilha. Porque a opinião de vocês, e vocês me fortalecendo, me ajudam a seguir em frente. Um ou cem mil. Quem der, quem dera. Tá próximo, mano. Cara, isso tudo tá sendo surreal, gente, pra mim. Então, tô trabalhando mesmo, tá sendo tudo muito novo isso pra mim. Espero poder chegar aí o cem mil, como o Dani falou. Vai ser um prazerzaço se eu conseguir atingir essa meta aí. Então, obrigado, gente, por vocês terem seguido até aqui. Vamos indo, que aos poucos eu chego lá. Tamo junto, é nóis.